Olá pessoal, bom dia, bom dia, boa tarde, boa noite, olha o que eu ganhei, mais um presente de uma aluna, uma aluna muito querida, a Maria Divina de Melo da Silva. Maria, chegou o seu presente, vamos abrir junto. Às vezes eu ganho presentes que são presentes surpresas que eu não sei o que tem, mas eu sei o que tem aqui dentro e estou literalmente salivando para poder abrir essa caixa, ver o meu presente e saborear o meu presente. Por quê? Porque esse presente veio lá de onde? Veio lá de Santarém, Pará, a terra do cacau. Então você imagina, se lá é a terra do cacau, imagina o que eu estou ganhando aqui. Eu literalmente, eu nunca pude comer, nunca tive a oportunidade de saborear, de comer um chocolate feito, feito na cozinha da pessoa mesmo, pegou lá o cacau, manipulou, fez a coisa e tal. Então está aqui, chegou o presente, vou abrir aqui com todo cuidado, com todo carinho e vou saborear aqui com vocês, alguns vão ficar com uma vontadezinha aí e tal. Mas enfim, é um presente muito querido, muito mais do que, eu costumo dizer assim, toda vez que você ganha um presente, então muito mais que o presente em si, aqui tem toda uma energia, então todo presente, vai uma dica do professor, tudo aquilo que você ganha de alguém, tem ali impregnado a energia, tudo aquilo que essa pessoa mais gosta, mais ama em você, mais preza em você, ela coloca aqui. Então aqui tem o cacau, aqui tem o chocolate, que eu vou saborear, mas tem a energia da Maria e todo o pessoal dela que mora com ela lá, que carinhosamente prepararam junto. Enfim, estou muito feliz, chegou, sem mais delongas, vamos abrir. Por onde eu começo a abrir a nossa caixa de chocolate, chocolate caseiro. Nossa, nunca comi um chocolate caseiro. Chegou a minha vez, né? Vamos lá. Ai, 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 eu vou começar por aqui, abrir com todo cuidado, vamos ver. Tirando a parte aqui do envelope, vamos ver. Acompanhe comigo aqui. Ai, 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 tá aqui, estou abrindo aqui a caixa. Vamos ver. Quando é presente surpresa, a gente sabe o que é, né? Não sabe. Quando é surpresa, a gente não sabe o que é. Mas eu sei o que é aqui, já falei pra vocês, a primeira parte da caixa já tirei aqui. Eu já sei o que tem aqui, aqui tem chocolate feito. Nossa, estou salivando. Feito lá na cozinha da Maria Divina. Que legal, está aqui o endereço dela e tal. Vou abrir aqui com todo carinho. Vamos ver aqui. Vou abrir aqui em cima. Vamos ver aqui, abrindo bem, cuidadosamente. Ai, ai, ai. Acabei de arrumar aqui na caixa. E aí, então a expectativa do evento. Você já viu pelo menos um chocolate, né? Um chocolate, né? Lógico, tem muitas marcas de chocolate. Marcas excelentes, marcas conhecidas, marcas famosas, marcas renomadas e tal. Mas um chocolate feito na cozinha. Tem um chocolate caseiro, sabe? Olha, eu estou falando aqui, não estou me contendo. Estou salivando, estou salivando. Vou abrir aqui com todo carinho. Hum, vamos ver aqui. Ai, ai, ai. Vamos ver. Tirando aqui as fitas. Mais uma fitinha aqui, porque eu vou abrindo essa caixa. Com todos os cuidados, com todos os carinhos. Chegou a hora de eu tirar aqui da caixa. Vamos ver o que tem aqui. Tem algumas coisinhas aqui para dar enchimento, para não ficar batendo. Primeiro pote está aqui. Primeiro pote está aqui. Deixa aqui do ladinho. Ai, 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 Maria. Vamos ver, Maria. Outro pote está aqui. Olha só quanta coisa. Deixa eu ver se tem mais alguma coisinha aqui na caixa. Aqui tem algumas coisas de enchimento. Maria do céu. Obrigado. Vou colocar aqui. Ó, um pote de chocolate. Dois potes de chocolate. Tá? Vamos abrir o pequeno primeiro? Vamos abrir o pequeno primeiro. Deixa o grande aqui. Deixa o grande aqui. Olha, se vocês estão salivando aí com vontade, eu já estou aqui babando. Eu estou aqui, não me aguento aqui. Vamos tirar o plastiquinho aqui. Que carinho. Vamos ver. O chocolate feito na cozinha da Maria Divina. Vamos ver? Maria Divina é nossa aluna. Nos nossos cursos de refeição de jacodal. Está se dando muito bem lá na sua cidade, em Santarém. No estado do Pará. Ai, ai, ai. O plastiquinho vai lá. Nossa, que lindo. Que carinho. Que energia boa. Vamos ver aqui. Uau. Ela colocou aqui para mim, ó. Com carinho. Chocolate caseiro. Com amendoim. Bom apetite. Hum. Esse aqui é com amendoim. Eu vou deixar aqui do lado. Eu vou fazer assim, ó. Não vão ficar com muita vontade, hein. Vamos ver se eu consigo abrir. Vamos ver. Cuidado. Isso. Vamos ver. Pela primeira vez eu vou comer um chocolate caseiro. Ó. Um pedacinho. Me dê licença. Hum. Maria Divina. Como o nome diz? Divina. Está vendo? Olha. Incrível. Eu adoro castanhas, hein. E amendoim é uma. É uma castanha. Então tem o. Está vendo? Estou dando uma de Masterchef aqui, ó. A gente mastiga. Sente. E vou dizer para vocês. É diferente. É diferente do. Muito diferente. O sabor do chocolate que a gente compra, né. Industrializado e tal. Maria Divina. Como o seu próprio nome já diz, divina. Divino chocolate. Ó. Chocolate caseiro com amendoim. Bom apetite. Não sei se esse aqui é o mesmo chocolate. De repente é ou não. Mas vamos lá. Vamos abrir, né. Vamos abrir, vamos abrir. Vamos ver. Que chocolate é esse aqui que nós ganhamos. Que delícia. Lembra que a Maria Divina é nossa aluna dos nossos cursos de prevenção de apocal. Então você aí em Santarém Pará, que quer ter um atendimento de reflexologia, tal qual eu atendo minhas clientes aqui em Sorocaba, é só procurar a Maria Divina aí, aqui na descrição do vídeo. Se você procurar aqui na descrição do vídeo, eu vou colocar o contato dela aí para vocês. Para que vocês possam procurá-la. Para que ela possa dar um atendimento de reflexologia para você. E esse aqui tem outro recadinho aqui, ó. Com carinho, chocolate caseiro. Ana Benedita e Divina, isso. A Ana Benedita e a Divina. A Ana e a Benedita são... Tem uma que é prima, outra que é irmã e a Divina também. Medicilândia do Pará. Será que é o mesmo chocolate? Ó, MDF. Ela está fazendo o curso MDF com a gente. Mas é Divina? Agora é hora de eu provar esse aqui. Será que é o mesmo de lá? Será que é o mesmo com amendoim? Ou esse aqui, ele não é com amendoim? Vamos ver? Vamos ver? Vou pegar aqui um... Nossa, cada pedaço generoso. Vamos ver? Ó, se vocês estão com vontade... Vamos ver? Que delícia. Como a gente está acostumado com o paladar, né? Do chocolate industrializado. Eu sinto uma... Uma diferença. Uma diferença gritante. Mas que delícia. Ana Benedita e Divina. Adorei o presente. Um beijo carinhoso para vocês. Sucesso no curso. E vocês aí, em Medicilândia, no Pará, Entrem em contato com a Maria Divina E receba dela a reflexologia podal. Ela é nossa aluna. Está do Pará. Está muito bem servido, né? Está muito bem com a nossa aluna. E está aí se desenvolvendo, trabalhando, ajudando pessoas. Um grande abraço. Sucesso a você. Adorei o presente. Beijo grande. Até mais. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.